Sem ter paz no coração Foi meu medo de viver Sem ter fundo pra preencher E no meu vazio Um pouco de você No meu palco de paixão Só sabia me perder Sem ter mundo pra pisar E na minha magia Existia só você E me fiz pelo avesso Para ser o que não sou Até E te quis a qualquer preço Pra me achar no fim de pé Pra me ver sorrir Pra me ver feliz Pra me ver sonhar Vou amar pra ver o sol Vou brilhar no seu luar Vou crescer pra ter razão Vou viver de coração Vou amar pra ver o sol Vou brilhar no seu luar Vou crescer pra ter razão Vou viver de coração Música E me fiz pelo avesso Para ser o que não sou até E te quis a qualquer preço Pra me achar no fim de pé Pra me ver sorrir Pra me ver feliz Pra me ver sonhar Vou amar pra ver o sol Vou brilhar no céu no ar Vou crescer pra ter razão Vou viver de coração Vou amar pra ver o sol Vou brilhar no céu no ar Vou crescer pra ter razão Vou viver de coração Vou amar pra ver o sol Vou brilhar no céu no ar Vou crescer pra ter razão Vou viver de coração Vou viver de coração Vou viver de coração Vou Valentine's Day